Bom, e na Semana Mundial da Água, você vai conhecer um projeto realizado no Ribeirão Baguaçu, em Araçatuba, que visa aumentar a qualidade da água que chega até a estação de tratamento. Acompanhe. Garrafas pet, mangueiras recicladas e plantas aquáticas. Assim, formou-se o projeto desenvolvido no Ribeirão Baguaçu, principal manancial de Araçatuba, que é responsável por 60% da água que abastece a cidade. No processo denominado biorremediação, as plantas servem como filtros, pois removem os poluentes da água. A iniciativa, que completa um mês, foi inspirada em uma ideia desenvolvida na França e deve aumentar a qualidade da água que chega até a estação de tratamento. É um projeto simples, mas ele funciona muito bem. Existem os dois lados, a parte técnica, que faz essa filtragem da água, colabora com o Baguaçu para melhorar a qualidade da água que chega até o abastecimento. Agora, é importante ressaltar que isso não exclui o tratamento da água. O tratamento é normal. Ela é feita antes da captação, esse projeto, depois ela chega na estação de tratamento de água e devidamente tratada e distribuída de maneira que possa ser consumida pela população. Outras unidades futuramente poderão ser construídas. A ação funciona na área interna da Samar, empresa responsável pelo serviço de água e esgoto da cidade e tem a participação de várias entidades e também de estudantes. A professora, que acompanha os universitários no projeto, considera a ideia importante no controle da poluição. A fase agora é de recolhimento de evidências técnicas para analisar e preservar a qualidade da água. Ele visa melhorar a qualidade da água para melhorar o tratamento de água, para deixar a água potável. E é importante para os alunos desenvolver projetos assim, né, na prática? Com certeza. Eles melhoram a extensão para a comunidade, aplicam o que eles aprendem na universidade.